Esse meu jeito de viver Tudo transformar Pokémon tem que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos veremos que o mundo descender Pokémon tem que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon tem que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo, vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer Sonho é poder Pokémon tem que pegar Caso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que o mundo descender Pokémon tem que pegar Caso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar 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 Porque nós temos que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Porque nós juntos teremos que O mundo descender Porque nós temos que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Porque nós temos que pegá-los Temos que pegar, temos que pegá-los Pokémon!